...público e grupos que hoje se deslocaram até aqui. Vamos proceder à entrega das lembranças, para isso pedi aos grupos que preparassem os seus estandartes para que pudessem subir aqui ao tabuado e receber as respectivas lembranças. Antes disso, vou chamar o Sr. Presidente da Direção, Sr. Manuel Eufrácio, para proceder à entrega à representação do Banco de Antiguação, o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Orlando Patrício e, em representação da Junta de Freguesia, Jorge Antunes. Está aberta a sessão para o quarto festival de folclórico no Banco de Santo Aleixo, Ferreira dos Esres. E começamos por chamar o grupo da casa, o resto folclórico do Banco de Santo Aleixo, Ferreira dos Esres. Um aplauso para eles. Então, viemos todos para a mensagem da minha palma. Pediria, então, que se procedesse à entrega de lembranças a este grupo. As lembranças estão aí atrás, sim. Então, mais uma salva de palmas, por eles a que eu pedi atuarem cheios de energia e boa disposição. Uma lembrança original, aqui, alusiva aos trabalhos da EIRA, do Conselho de Ferreira dos Esses. Passamos a chamar, então, o resto folclórico Camponeses do Freixo, Morte Água. Um forte aplauso para eles. Sejam bem-vindos a esta tarde de festa e de tradições acima de tabuá. Podem chegar um bocadinho mais à frente. Todos estão aí, estão atrás. E aí E aí E aí Todos nós estamos, em maior lugar, Itechai bow-tie faz-me, É um piado da nossa terra, É um pai terapê-lo, Estou em太rô, E um pai terapê-lo, É um pai terapê-lo, É um pai terapê-lo, É um pai terapê-lo, O aplauso então para o rancho folclórico do Val de Santarém. A CIDADE NO BRASIL Muito obrigado por terem vindo e por abrilhantarem esta tarde. Então mais um aplauso por favor para o rancho folclórico do Val de Santarém. E por fim, com o mesmo entusiasmo, estamos a receber aqui uma lembrança do rancho visitante. Muito obrigado. E então, agora sim, passamos a chamar o rancho folclórico da Redinha. Um aplauso para ele. Obrigado. 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 Espera-nos uma belíssima tarde folclor. em termos de representatividade, vai passar aqui pelo Taboado, o Ribatejo, o Alto Ribatejo, a Alta Estimadura e a Beira Litoral. Portanto, vamos ter uma boa representatividade daquilo que é o nosso país, daquilo que se assemelha entre as regiões e daquilo que se afasta, que na verdade é o que caracteriza a cultura das nossas gentes. Portanto, para todos um belíssimo festival de folclore, que seja animado e que seja do agrado de todos. Vamos então dar início ao festival.